O problema é que dieta tem dia pra começar e dia pra terminar. E quando termina, você volta a comer tudo o que comia antes e engorda tudo novamente. Aqui eu vou te ensinar uma alimentação verdadeira, que você terá pra sempre. Você irá se conhecer, conhecer o que funciona pra você. Somos únicos e não existe uma receita de bolo que deve ser passada pra todos. Aprendendo a ter uma alimentação de verdade, você terá grandes chances de emagrecer e ficar assim pra sempre. Um conceito importante que você deve ter aqui é o conceito do 80-20. Você não está seguindo uma dieta, está construindo um estilo de vida. A maioria das pessoas que começam a fazer dietas, inevitavelmente falham. Porque as dietas não são sustentáveis, são restritivas demais. E chega um dia que a pessoa joga tudo pro alto e come como se não houvesse amanhã. E ainda por cima, sentem culpa. Você não precisa ser perfeito 100% do tempo. Isso pode trazer uma carga de ansiedade desnecessária. Você é o que você faz no 80% da sua vida. E quando você entender que tudo bem abrir uma exceção, você não sentirá culpa, não comerá como se não houvesse amanhã. E rapidamente voltará pra alimentação correta. Você precisa entender que, pra sempre, você será saudável. E só você irá achar o equilíbrio desses 20%. Deixa eu te dar o meu exemplo. Hoje em dia, eu não vejo mais a necessidade de abrir a exceção da minha alimentação uma vez por semana. Isso acontece em média somente uma vez por mês. Porque eu me conheço. E eu entendi o que funciona pra mim. E você irá entender o que funciona pra você. Mas sem mais sentir culpa. A chave é o equilíbrio. Se você for um aniversário e quiser abrir uma exceção, você não precisa comer 10 salgadinhos, 10 docinhos e 2 pedaços de bolo. Coma com moderação. Porque você sabe que comer demais não vai te fazer bem. Dessa forma, você irá aprender que é muito melhor que alguém te falar isso pode, isso não pode. Porém, é muito importante não encarar isso como um passe livre pra sair comendo toda a porcaria que encontrar por aí. Reforçando, não encare isso como um passe pra fazer 20% da sua alimentação ser de bolo de chocolate. Pra que serve os 20% então? Para manter a sanidade mental. Não é fácil mudar radicalmente uma alimentação de uma vida inteira de consumo de alimentos processados como se fosse um interruptor de luz. Para ter sucesso na sua mudança, você precisa querer ser saudável 100% do tempo. Tomar uma boa ação depois da outra e aos poucos ir promovendo mudanças positivas e definitivas nos seus hábitos. Mas saber que está tudo bem abrindo uma exceção. Você não pode jogar tudo pro alto só porque deu uma escorregada. porque não está fazendo tudo perfeito. É pra isso que a regra 80-20 serve. A boa notícia é que com o passar do tempo esses 20% tendem a diminuir. Porque, acredite, as porcarias perdem muito a graça que elas tinham antes. Já que você não é mais um ser dominado pela quantidade de açúcar que corria no seu sangue. Foi isso que aconteceu comigo. E hoje só abro exceções em datas realmente especiais. Mas sempre mantendo um equilíbrio. Essa regra é muito útil pra quem está iniciando uma mudança na alimentação. Uma vez que a alimentação verdadeira estiver mais firme na sua vida, tenho certeza que você vai querer cada vez mais ter uma vida saudável 100% do tempo. Naturalmente. Sem precisar ter essa cobrança.